Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à MF3, Escola de Filosofia. Nesse terceiro vídeo sobre Agostinho de Ipona, também conhecido como Santo Agostinho, essa grande referência da filosofia, não só para a ideia de cristandade, mas a partir do seu pensamento, mesmo, poderíamos dizer que é uma referência para a cultura ocidental. Nesse terceiro vídeo, em forma de pílula, sempre lembrando que não aprofundo, de modo segundo o próprio conhecimento, segundo o próprio conteúdo do autor, mas apenas pílulas. Para este vídeo de hoje, eu escolhi uma sequência de temas que começam com a ideia de mal em Agostinho. Para este autor, o mal não existiria de um ponto de vista de essência. Nós chamamos isso na filosofia de metafísica ou até mesmo de ontologia. O que aconteceria seria uma proximidade maior com a essência divina e uma desaproximação desta essência. Costumávamos brincar que em Agostinho é fácil, o mal é só ausência de luz, ou seja, uma brincadeira que aparentemente não diz muita coisa, ainda que, do ponto de vista lógico, diz muito. Uma segunda parte, que, digamos, estaria em torno do tema do mal, seria a ideia de vontade. Esta vontade poderia ser uma vontade boa ou uma vontade má. E aí também nós estaríamos falando do tema. E, por fim, a ideia no plano físico, que também poderia se aproximar de uma perfeição ou não, e aí nós estaremos falando de mal. O tema da vontade, que vai, de certa maneira, perpassar a ideia de mal na vida prática, ele se relaciona em três perspectivas. Então, nós temos a ideia de razão, vontade e graça. A razão, em Agostinho, ocupa um papel importante, mas a razão, de certa maneira, vive à deriva de outras questões. Uma delas é exatamente a vontade. Porque será nesse processo da vontade que nós vamos equilibrando o nosso processo de escolha. E é nesse processo que nós podemos, então, conectar com o tema anterior do mal e do bem. É um desafio para nós, mesmo percebendo o que é bem, às vezes, conseguir coordenar a nossa vontade, que funciona meio que é aleatória, para que ela, de certa maneira, faça opções para o bem. Eu escolhi o cenário hoje um pouco aqui da mata, da floresta, um pouco em torno disso. Porque, quando olhamos para o cenário, aqui da mata, ele não tem caminhos prontos. Poderia eu, aqui, fazer possíveis caminhos. Não tem um caminho pré-determinado. De certa maneira, a vontade em nós faz esse mesmo efeito. Nós precisamos ir coordenando essas múltiplas possibilidades para alguma possibilidade, digamos assim, que seja boa. Esse processo, em última instância, para Agostinho, será bem coordenado apenas com uma força externa, que, no caso, aqui é a graça. É como se nós não tivéssemos a condição de entender o plano total desta mata, desta floresta, e só conseguimos, efetivamente, traçar um bom percurso nessas mil possibilidades, milhares de possibilidades, de fazer um caminho a partir de alguém que conheça a totalidade desta mata, que saberia dizer para nós, então, qual é o melhor posicionamento dentro dela. E esta força seria a ideia de uma graça, ou seja, a força divina que eu, enquanto pessoa, não tenho condições de obter este mapa total da realidade se não for através desta doação divina em relação a mim. Nesse sentido, essa ideia de razão e vontade, ela vai se articular na história, elas irão articular na história humana através de duas outras figuras pedagógicas de Santo Agostinho, que é a cidade terrena e a cidade divina. Ou seja, nesse processo de articulação entre razão e vontade, nós temos duas possibilidades, ele chama de cidade de Deus, que é a ideia de um amor caritas, é um tipo de amor. Essa amorosidade é que, de certa maneira, é o método pedagógico para que eu possa articular esta minha vontade com esta minha razão e conseguir, digamos assim, vivenciar numa cidade e esta realidade dessa cidade seria uma cidade divina. Então, outra perspectiva teria o amor a si próprio, que é a cupiditis. E esta cidade terrena, por assim dizer, seria a cidade que as pessoas não teriam este amor caritas, mas este amor partido mais voltado para si. Por fim, eu finalizo essa abordagem temática de Agostinho, se na cultura grega o grande propósito da existência era o propósito do saber, o saber é que fazia a vida, numa perspectiva de Aristóteles, valer a pena, nessa perspectiva de Agostinho, a ordem, digamos assim, que importa seria a ordo amores, quer dizer que a ordem amorosa da realidade é o que nos importa, opondo um pouco a ideia do saber. Portanto, a ideia não é importante apenas saber, mas a ideia de um amor ao mundo e este amor caritas, que é este amor ligado a Deus, que seria, portanto, o propósito de vida para sermos felizes. E, obviamente, voltando aqui à ideia de história, a história é retilínea, não é uma história cíclica, porque no fim da história estaria o grande julgamento. Nesse grande julgamento final, no juízo final, a expressão, às vezes, que quando estudante de filosofia ríamos muito, é que essa cidade terrena vai ser danada, vai se danar porque ela não tem fim, é fim, ela não tem fim, ela não consegue, digamos assim, além disto, ela será reduzida a isto e, portanto, isto será o fim dela. Esses temas são complexos aqui, porque senão a gente pode cair numa ideia meramente moralista, de dizer que aquele que não é temente a Deus vai queimar no fogo do inferno. A reflexão seria muito mais ampla do que isso. E é possível, sim, as pessoas tirarem essas conclusões moralistas que nós, filósofos, não apreciamos muito nos dias de hoje, mas é possível lembrar que Agostinho é filósofo e teólogo. Além de um crente, ele é também essas duas coisas e contribuiu, nesse sentido, de modo técnico, nessas duas áreas. E, portanto, nós conseguiríamos, conseguiríamos, numa aprofundação, num estudo aprofundado das suas obras, compreender, do ponto de vista racional, porque, por exemplo, uma ordem que não é baseada no amor, ela está fadada a virar caos e, portanto, deixar de existir enquanto ordem. Então, é perfeitamente compreensível e não é algo que demanda um acreditar sem compreender. Agostinho cuidará a todo o tempo para que esses dois processos, racionais e de fé, se interajam de um modo muito singular e válido ainda nos dias de hoje. Enfim, são ideias gerais, mais uma vez, deste pensador que tem um volume de obras monumentais em termos de temas e na forma de abordar esses temas. Muito obrigado e até o próximo vídeo, já no próximo vídeo, já entrando na Escolástica, que é um outro momento da história do pensamento ocidental. Muito obrigado!